Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos lá, vamos fazer uma play aqui de Reinhardt Reinh... Heart Vamo lá, com o Machadão Nossa, como eu quero a skin nova do Reinhardt, galera, vocês não tem ideia Vambora Só vai, Patriota Ninguém aí em cima Ninguém aqui embaixo Nossa, já dá que eu acho que tem alguma coisa aqui, não Oh oh Ah, tem o Gordo em cima Eu sabia que eu tinha escutado alguém Se descer eu vou pescar Se descer eu pesco Cadê time? Ninguém vai... Tá, eu vou ter que ir E pior que ele me sola Reinhardt não mata o Gordo assim Aí, vai Treta, hein Caralho, não mataram esse Gordo Caralho, tá de sacanagem com a minha cara, maluco, esse time Puta que pariu Que dificuldade de matar uma porra de um... De um Roadhog Eu desci ali achando que ele tinha o matado Caralho Que agonia, maluco Atira nele lá em cima Atira nele lá em cima Atira nele lá em cima Eu estou capturando os objetos! Obrigado, meu amigo! Eu estou capturando os objetos! Eu estou capturando os objetos! Eu estou capturando os objetos! Os inimigos são terríveis! Objeto A capturado! Começa a jogar! Peraí! 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 Vem! 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 Não sei! Não sei! Se a gente conseguir entrar nisso daqui eu vou ficar vai ser um milagre Cara, o que que eu tô fazendo sozinho? Ninguém tá olhando pra eles ali Tá, vou pegar a vida Mano do céu, que confusão Aí, baixa, vamos dar um passeio Amor Toma aí Vou pegar, vou pegar Peguei Peraí todo mundo Oh, 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 oh Calma, calma, calma Angulação, angulação Ah, tomei nas costas Meu Deus Maluco do céu, mas que confusões Sinta o peso do meu pé Beleza GG Vídeo Não tô acreditando nessa partida Foi esse Rez agora que ela deu aí Só pode ter tido essa jogada Não existe outra possibilidade Não Não, não, não Cara, essa partida tá toda esquisita Essa aqui é a partida do Reinhardt mais esquisita que eu já fiz na minha vida Eu vou voltar positivo até aqui pra caramba Que não vou voltar neutro não Porque foi a partida mais estranha que eu já fiz de Reinhardt até agora Eita, caramba, minha cadeira tá ficando velha Tá ficando velha essa cadeira Eu vou ter que trocar Eu não sei o que eu posso fazer pra tirar esse time E esse fone capta tudo, cara Capta tudo, 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 tudo Cara, eu acho que vai cair porque saiu gente Não tem condições A gente tem que continuar com esse time estranho aqui E fazer uma partida mais estranha ainda Vixe, a gente vai atacar Não, não, tá defendendo Defender de Reinhardt de novo Vamos ver se vai continuar e eu corto, galera Calma, vamos pro outro lado 3 E 5 4 3 2 1 Launch Ah, eu podia ter feito diferente Pera aí 3 2 1 Ignition Ah, eu podia tentar ter botado ali Não, deixa eu ver o que eu vou fazer enquanto tô esperando Pera aí Que isso, o Niko tá se matando até dizer Chega ali, falta uma pessoa só Bora, entra aí, cara Entra aí, cara Eu não sei exatamente onde fica o bagulho ali Mas olha o que eu tinha Ah, que merda Pera aí, eu vou ter que cortar aqui, galera Pra próxima partida Não Não, time Olha só, galera A gente não tá mais no time farofa A gente caiu, né Não entrou mais com ninguém daquela farofa desgraçada Mas a gente tá em outra, pelo visto aqui Puta que pariu O que é que o meu time tá fazendo lá na frente, mano Meu Deus Olha o Hiper, time Meu Deus Deu um HS Isso aí foi um HS Aí, se quiser me curar Eu não ligo não, viu Lado errado, patrota Vamos subir Uff 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 Vaza daqui Isso aqui é a minha área Foda-se Vamos cair junto Não Ele caiu sozinho Ah, o carro vai encostar Olha o carro Ah, meu irmão Aí, estão de brincadeira Deu o alé Sabia que ia tentar me roucar Aqui é muita técnica Ah, me pegou Me pegou Mercy, cura nós Mercy Meu Deus Eu não sei quem eu tô batendo Mas eu tô batendo Time, 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 time Pressão, bota pressão Peguei, peguei Aqui não tem caô Ela tá viva ainda? Morreu, né O quê? A vissina atirou em mim, não A vissina atirou em mim, não Ai, 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 ai Ah, não Deu treta Treta news Me cura Ah, é? Agora eu tô puto Me isolou, cara Mas eu tô puto com você Me limpou Time, 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 time Cadê a cura? Nem eu tô puto com você Maluco, foi a isolada mais linda que eu já dei na minha vida. Foi muito calculada, eu sabia que eu ia fazer aquilo. Vocês sabem que eu sabia. Ah, tá de sacanagem, tô sendo curado, né, jovem? Você vai fazer isso ainda. A loucura. Tô chegando. Me slipa, me slipa, me slipa, me slipa. Me slipa. Me jogou bem, cara. Olha o Surpresa. Surpresa! Ah, me slipou. Morri. Tô vagalhando também, tô maluco. Me reza aí, Mercy. Aê. Peguei alguém na cagada. Gente, preciso de... Cadê? Não, não mata, não. Porra, me darda do caralho. Pega a ult. Ai, 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 ai. Merda, não peguei a ult. Uma zona do caralho, essa porra. Mano, eu não tô acreditando naquela pinada até agora. Ai, eu vou dar um John Cena, hein. Entra no carro. Ah, não. Caralho, mas eu tomei tudo. Ela não tem onde. Porra, cara. Meu John Cena não pegou. Achei que ia passar por dentro do escudo dele ali, aquela parada. Tava muito calculado. Mas eu arrisquei. Eu tive que arriscar. Foi necessário. Chegou o Patriota, mano. E aí? E aí? Ah, me levado. Puta. Caralho, mano. Sério mesmo? Tá mu... Que isso, maluco? A gente tá todo mundo lutando num time certinho. A gente vai perder essa porra, mano. A gente vai... A gente vai perder essa porra aqui, mano. Maluco, o Drain Hatch tá top damage, galera. Pelo amor de Deus, hein. O Pesca é um. Ah, mano. É um sleep atrás do outro. Morri, morri, morri. Isso aqui é GG agora. Infelizmente. Usa o escudo, pessoal. E pior que ele tem... É muito o Dardo que eu tô levando, mano. É muito Dardo que eu tô levando, mano. Beijo. 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 Mano do céu. Tem só o Gains mesmo. Não foda-se. Pra segurar o time. Eu fico muito puto quando fazem isso comigo. Mas muito puto. Mas eu acho que eu acabei salvando a parada ali. Calma, 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 calma. Calma. Diva, gruda nesse Gainji aí, Diva. Não tem um dano pra matar o Gainji. Bate em todo mundo, patroa. Se tiver alguém aqui, bate. Beijo. Tô dando agonia ver esse Gainji brincando aí, assim. Galera, eu não quero saber se vocês não tem dano pra matar o Gainji, não. Se o Gainji tá matando o Gainji, eles matam o Gainji. Cara, eu quero dizer que se eu ficar seguindo ele, não vou fazer nada. Vou ficar seguindo ele à toa. Tem que ter virado mal, hein. Cara, se ele pular no meio da gente, é só a Symmetra matar ele, cara. Um segundo. O Gainji tá quase pronto de novo. Cadê ele? Gainji. Tem que dar o John Fina. Meu Deus do céu! Gainji. Gainji. Gainji, Gainji, Gainji. Gainji, Gainji. 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 Ninguém passou. Gordo atrás. Gainji. 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 Pesca Pesca More here O que é isso? Gostei! Caralho, nem apareceu no bagulho, mano Como assim, what the fuck What the fuck É a pergunta certa pra isso Bom, galera, mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado dessa aqui Foi uma zona confusão Demais isso daqui Essa daqui, aquela ali, a melhor pinada do mundo Foi aquela ali Aquela ali tinha que ter meme pra tudo quanto é canto do mundo Cara, essa daí tinha que ir pro Pro highlight lá, mano Caraca, foi muito boa Foi muito boa, cara Vamos embora, vamos morrer junto Pum, ele cai e eu voltei Nossa senhora, velho Mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like roladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou da nossa atuação aqui Se inscreve no canal se você não é inscrito Não perdendo nenhum vídeo, a gente se vê no próximo episódio Valeu Valeu E aí E aí E aí